No Motódromo de Limeira, preparativos a todo vapor para que esteja tudo pronto para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross que a cidade vai sediar neste final de semana. Os últimos retoques na pista, a montagem das arquibancadas, praça de alimentação, as equipes dos pilotos que irão participar da competição, também preparando os estandes. Muita movimentação para adequar o local às necessidades do evento. A parte estrutural, houve uma readequação completa, tanto da pista como o acesso a todos que vão estar participando e usufruindo do evento. Através da Secretaria de Turismo, está nos apoiando com a parte da estrutura, com a arquibancada, algumas salas. Então, enfim, é uma união aí de vários grupos, várias pessoas pra gente estar fazendo acontecer isso, que é um grande evento da cidade. E serão vários motivos para comemorar a pista aqui do Motódromo da cidade de Limeira, em 2014, completa 30 anos. Tem também o aniversário da cidade e ainda, após muito tempo sem sediar uma competição oficial, a pista vai sediar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. A pista foi totalmente remodelada, atendendo as normas da Confederação Brasileira de Motociclismo. São 1.500 metros de comprimento, seguidos por 8 metros de largura. Deverão passar por esta pista, então, seis categorias, com mais de 300 pilotos competindo. A programação começa amanhã às 7h40, com os treinos livres, reconhecimento de pista. Depois, ainda segue pela manhã os treinos cronometrados. A tarde, já tem competições, que é a MX3, a 55 e a 65 já correm amanhã. No domingo, temos de manhã treino no Armap, com a categoria MX2, Júnior e a categoria principal, que é a MX1. Tem pilotos de 45 anos de idade, com pilotos de 5 a 6 anos de idade também. A quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontece neste sábado e domingo, durante todo o dia. O evento é aberto ao público, em geral, com entrada franca. Como que a população vai poder desfrutar desse evento? Praça de alimentação, com sete entidades trabalhando nela, né? Dez reais é o estacionamento, também parcialmente revertido para as entidades. Emoções para todo o público presente, adulto, jovem, criança. A disputa é muito grande, vai ser radical demais pra eles. Espero que a população de Limeira compareça em massa.